Ah 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 Ainda tô no mesmo lugar Tu sabe onde me encontrar Quando tu enjoar de me fazer te testar Vai me ligar Quando o fio aparecer E não tiver o que fazer Mas eu só tenho a agradecer por nada Ainda é o mesmo celular Mesmo chip e mesmo andar Quando tu enjoar de me fazer te testar Vai me ligar Quando o fio aparecer E não tiver o que fazer Não vou atender a sua chamada Uso o Instagram como fanbase Diz que não liga mais pra slay Diz que já superou tudo Que tá melhor que qualquer Olha o bem que o tempo te fez Pena que são fotos de outro rolê Não dá pra voltar no tempo Então ela prefere fazer um DBT Tem coisa que a gente quer esquecer Mas o álcool só te faz lembrar A porta sempre teve aberta Mas vi que você fez questão de trancar E agora tu mexe o louco Mas eu vivo de baile em baile Se acostuma me ver online Vivendo a vida num freestyle Ainda tô no mesmo lugar Tu sabe onde me encontrar Quando tu enjoar de me fazer te testar Vai me ligar Quando o fio aparecer Quando o fio aparecer E não tiver o que fazer Mas eu só tenho a agradecer por nada Ainda é o mesmo celular Mesmo chip e mesmo andar Quando tu enjoar de me fazer te testar Vai me ligar Quando o fio aparecer E não tiver o que fazer Não vou atender a sua chamada Até minha mãe dizia que sorria Da problema era melhor evitar Tu fez questão de mostrar Que ela sempre teve certa Mas eu não quis escutar, não Teimosia do seu coração Em querer me ter Mesmo sabendo que não podia Eu não sou igual a esses manos Que você só ama quando quer usar Eu preciso de mais do que mano Mas procuro alguém que me faça viciar Que me olhe e veja mais que um banco Se alguma amiga vier perguntar Sobre nós dois Qual foi? Eu vou dizer que eu Ainda tô no mesmo lugar Tu sabe onde me encontrar Quando tu enjoar de me fazer te testar Vai me ligar Quando o fio aparecer E não tiver o que fazer Mas eu só tenho a agradecer por nada Ainda tô no mesmo lugar Tu sabe onde me encontrar E aí E aí Amém.